A coordenadora Marilena Ferreira Vieira Almezzo, uma das vítimas do massacre na escola Raul Brasil, em Suzano, é natural de Ubar. Ela tinha 59 anos, era casada e deixa três filhos. A coordenadora trabalhava na escola há 10 anos. Em nota, a prefeitura de Ubar disse que todos estão abalados com o impacto desse triste episódio e que se coloca à disposição para a ajuda necessária nesse momento de tamanha dor. A coordenadora foi uma das 10 vítimas fatais do ataque da manhã desta quarta-feira. Os jovens Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, e Guilherme Talce Monteiro, de 17, eram ex-alunos da escola e entraram no local na hora do intervalo. 11 vítimas feridas seguem internadas. Um velório coletivo é realizado na Arena Suzano, para onde as vítimas da escola foram levadas. O corpo de Marilena ainda está no IML de Suzano. A família aguarda a chegada de um dos filhos dela, que está na China. A previsão é de que o corpo da coordenadora seja velado e sepultado no sábado.